E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje vem trazendo um vídeo bem legal. Se você teve algum probleminha da internet, está pegando o sinal de algum lugar no seu notebook ou no seu computador que tem Wi-Fi e você precisa utilizar o seu computador, o seu notebook como repetidor do seu Wi-Fi. E hoje eu quero mostrar para vocês que é muito fácil. Se você está chegando aqui e gostou desse tema, já deixa aquele super like, não esquece! Antes de mais nada, nós iremos baixar um programa que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem. Vão fazer a instalação dele normal, sem segredo, só fica ligado das propagandas para você não baixar junto. Depois que você baixar ele, é só instalar, não tem segredo, é só fazer a instalação, fez a instalação, beleza. Então, aí você vai no seu pesquisar aqui e digita virtual. Aí ele vai abrir aqui, aí é só você dar dois toques sobre ele para ele estar abrindo e clica em sim. Se mesmo assim o seu não abrir, fica tranquilo. Vai aqui, ó, nessa setinha aqui e ele vai aparecer aqui. Então você vai clicar nele, que ele vai abrir isso aqui. O meu já está configurado de vocês, vai estar algum outro nome qualquer. Aí o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão colocar o nome de rede, vocês vão colocar uma senha. Aqui deixa como está, que você não vai compartilhar o seu Wi-Fi. Deixa exatamente como está. E aqui você vai clicar em Start, beleza. A partir daqui, ele já está fazendo a repetição da sua internet. Só que tem um detalhe que ainda a gente tem que configurar para a sua internet funcionar. Aí vocês vão clicar aqui no seu Wi-Fi com o botão direito do mouse. Sai daí, meu filho da tela. Clica o botão direito do mouse e abrir configurações de rede e internet. Aqui você vai aqui, ó, alterar opções de adaptador. Aqui você vai no seu Wi-Fi que você está utilizando ali. Clica com o botão direito e vai em Propriedades. Após Propriedades, nós iremos aqui em Compartilhamento. Aqui é o seguinte, gente. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em Permitir que outros usuários da rede se conectem pela conexão deste computador à internet, beleza. Então, ele já está marcado aqui e automaticamente ele vai marcar e permitir que outros usuários da rede controle ou desabilite a conexão compartilhada com a internet. Então, aqui nós iremos clicar aqui. Só que observe uma coisa. Vocês estão vendo que ele criou aqui uma conexão local com o número 12. O de vocês vai criar alguma coisa. Não sei se é o número 12, se é o número 2. Enfim, ele vai criar. Então, você vai clicar aqui e vai clicar em Conexão Local, que é o nome que vai estar dessa aqui. A minha é 12 de vocês. Pode ser 2, pode ser algum outro número. Então, marcou ela aqui, você vai clicar em OK. Beleza? E aí, você percebe que aqui aparece, ó, compartilhado adaptador. Está compartilhada a sua internet e ela vai funcionar tranquilamente. É só você acessar o Wi-Fi do seu celular na parte superior que irá aparecer a rede e qual é o nome que você colocou na sua rede. É só você clicar e digitar aquela senha que você colocou lá que a sua internet irá funcionar normalmente no seu celular. Então, é uma opção para você não gastar dinheiro com um repetidor. Até por enquanto, já vai quebrar bastante o galho. E aí, gostou desse vídeo? Foi útil para você? Está chegando aqui, é novo. Se inscreva no nosso canal. Temos vídeos segunda, quarta e sexta às 18 horas. Se você deseja pedir algum vídeo, tal, com alguma dúvida em algum vídeo, é só deixar aqui nos comentários que nós estaremos fazendo esse vídeo para vocês. Então, é isso aí, gente. Dúvidas, só deixar aqui embaixo nos comentários. Um abração, até mais. Tchau, tchau.